Aí rapaziada, do que a gente vai dar o rolê hoje? Fiesteira pra quem tava com saudade, mano Tamo aí de volta com ele A gente vai dar um rolêzão monstro Faz tempo, hein? Deixa eu tirar a trava ali embaixo, ali A trava de segurança que o meu pai fez aí pros pedaos Essa daqui acho que vocês nunca viram, hein rapaziada? Vamos tirar aqui Isso aqui trava os pedaos, filho Quero ver os bandidão roubar Isso é louco, não pode nem pensar nisso aí Isso é louco Vou colocar aqui, trancar o cadeadinho Aqui embaixo Vamos dar um rolêzão De Fiesteira Salve rapaziada, firmeza total Hoje a gente vai dar um rolêzinho de Fiesta Vou falar pra vocês aí se compensou, mano Ter o Fiesta, se valeu a pena comprar o Fiesta E eu vou estar falando tudo pra vocês A gente vai dar um rolêzão pesado com o carro hoje Espero que vocês curtam, mano Compartilha pra geral, se você tem um sonho aí De comprar um Fiesta, se você vai comprar o Fiesta Você tá afim de comprar e não sabe se é bom Se valeu a pena meu pai ter comprado Porque pra quem não sabe esse Fiesta é do meu pai Então a gente vai dar um rolê Vou estar explicando tudo pra vocês no rolê Então vamos acompanhando Vamos deixando muito like Compartilha pra geral Tamo junto e bora pro vídeo, mano Valeu, rapaziada Vou desativar aqui a chave Aí rapaziada, tamo com a nova posição de câmera A gente vai gravar com essa posição de câmera aí Faz tempo que a gente não grava Eu acho que muitos curtem pra caramba essa posição Então vamos saindo aí Gravando mais um vídeo pesado Na área Fora ali, pô Carro vlog Pesadão O documento do carro tá aqui, mano Não dá, aparece, velho Mas não, tá aqui em cima Tá ligado aqui na nave E hoje eu vou estar falando pra vocês Esse valeu a pena ter comprado o Fiesta Falou isso que tava com saudade aí do carrão, velho Tamo aí na área de volta Bora pra mais um vídeo Monstro É, rapaziada Fazia um tempinho já que a gente não dava um rolêzão Mano Eu ia gravar com a câmera na cabeça Mas eu falei, pô, velho Vamos mudar um pouquinho a posição aí da câmera Rapaziada, pra quem não sabe Esse aqui é o Fiesta do meu pai É um Fiesta 2013 O carrinho top, velho O carrinho top demais É um carrinho que não deixa na mão E é um carro também que as peças não são caras E são fáceis pra achar, velho E rapaziada O que eu tenho a falar desse carro, cara Se valeu, valeu a pena ter comprado O Fiesta 2003 Será que valeu, cara? Muitos têm dúvida? Sim, rapaziada Valeu Super valeu a pena Por ser um carro muito econômico Um carro guerreiro Um carro que anda pra caramba Ele também é um carro confortável É um carro pra família É um carro rétimo Meu pai é o RET O Sedan também é top demais As únicas diferenças do Polo RET Pro Polo Sedan também é a traseira Mas de resto é tudo a mesma coisa Mas... E será que o meu pai tá gostando, cara? Do Fiesta? Sim, rapaziada Tá curtindo demais No começo Quando a gente comprou A gente foi comprar Meu pai ficou meio assim, né? Mas depois, cara Que começou a ver que o carro é ótimo O carro tem um desempenho top Tem um consumo top Ele é um carro que não deixa na mão Ele é um carro super confortável É um carro pra... De falar assim Pô, eu vou pra São Paulo Eu vou viajar agora, cara Você monta no carro e vai E o carro não apresenta Nenhum tipo de problema, cara Um carro também que ele é silencioso por dentro Aí eu tô com os vidros abertos dele Andando O carro não faz barulho interno nenhum Tudo justinho Tudo top O modelo aqui do meu pai É o Super Charge O Super Charge Ele é um... Como que eu posso dizer, cara? Ele é como se fosse um turbo de... Ele é um tipo um... É... Como que eu posso dizer, cara? Ele é um turbo comprensor Ele tipo... Ele aumenta o desempenho E... Mas é top demais Ele já é diferente de um ponto zero normal Do meu pai ele é um ponto zero Super Charge Ele tipo tem um turbo de comprensor Com um comprensor bem mais Então desculpa, bem a mais dele Então anda demais, cara Ele é um carro super top Para vocês, rapaziada Que eu me surpreendi também com o consumo desse carro Cara Você anda o dia inteiro com o carro O carro... Não é gastão É um carro... Você vai onde você quiser Dá várias voltas E o ponteiro fica no mesmo lugar, cara Então eu super recomendo a vocês Vale a pena comprar um Fiesta 2003 Um Fiesta Seja o ano que for Sim, rapaziada E esse é um carro top É um carro guerreiro É um carro que não vai te deixar na mão É um carro super confortável Tudo de bom nesse carro Tem... Então eu super recomendo vocês a comprar Sim, um Fiesta Sedan Et A Ford também só tem carro top, cara Só tem os carros guerreiros mesmo Os carros Porsche Então vale super a pena comprar Meu pai pensou em vender um Fiesta Apaziada Essa é uma questão difícil Difícil pra ele Porque o carro Nunca deixou na mão O carro é um carro top E quando fala de vender Meu pai já pensa pra caramba Nessa questão Ele já não fica optando por muito de vender Se ele fosse vender Na opinião dele Ele pegaria outro Fiesta mais novo Ele não quer sair dessa parte de Fiesta Pelo fato do carro ser surpreendido Demais dele Então nessa parte aí Ele já não quer sair E... Se Deus quiser, cara Algum dia as coisas vão melhorar E se Deus quiser Um dia eu vou conseguir dar um Fiesta mais novo Pra ele sim Estou correndo atrás aí Estou correndo atrás aí Lutando dia a dia Pra isso Pra que aconteça Pra que eu consiga aí Dar uma vida melhor Para a minha família E as coisas estão indo aí Caminhando Estou na luta direto aí Como vocês podem ver Estou sempre na luta Batalhando Pra que isso aconteça Vai acontecer Porque pra quem vai atrás aí Que é As coisas Acontece Vem com o tempo Muitos vão dizer lá na frente Que é sorte Nunca foi sorte Sempre foi Deus Sempre foi querer Sempre foi correr atrás Estar ali editando vídeo Produzindo vídeo Dia após dia Colocando álcool Dinheiro que eu tenho Colocando álcool Colocando gasolina Pra estar gravando pra vocês Correndo atrás, cara E a gente vai chegar Se Deus quiser Logo, logo Pra muitos que estavam com saudade Rapaziada Se vocês quiserem mais vídeo Ficar ao vlog Com a câmera Então deixem nos comentários Com a câmera Vocês tem que o gráfico Com a câmera na cabeça também Mas vocês deixem nos comentários Também Então eu vou botar Com a câmera na cabeça Demorou? Vou ver um pouquinho aqui O vidro aqui Pra não atrapalhar Um pouco a gravação Você pode pegar vento Ali na câmera, mano Nem sei se estava pegando vento Aqui, acho que não Vamos ver Estava andando meio rápido Com ele Tomara que não pegue, né, mano Tomara que não Tenha pegado vento ali Na parte da câmera Mas é um carro confortável O carro do meu pai O carro do meu pai é completo Fiesta completinho Rapaziada A única coisa que ele não tem É direção hidráulica A única coisa que o Fiesta Não tem do meu pai É ar-condicionado Porque o resto tem tudo Tem direção hidráulica Tem os vidro elétrico Tem tudo, cara Tem tudo A única coisa É o ar-condicionado Que não tem, cara Mas o volantinho é hidráulico Levinho, ó Vocês podem ver E é um carro que eu prometo Pra vocês, cara Pra vocês verem ver aí Então é isso aí, rapaziada Se vocês quiserem Nossa, olha aquela Que janta de piru, mano Opa, está uma nave demais Rebaixadão Com os aro 18 Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Não deixando muito like Não se inscrevendo no canal Ativando o sininho Compartilhe pra geral Tamo junto Obrigado pelo apoio Compartilhe aí mesmo Aí pras suas amigas Pros seus amigos Que quer comprar um carro Que quer comprar um Fiesta Não sabe se é bom ou não Compartilhe os vídeos Se você tava ajudando o canal também A fortalecer Tamo junto É nóis e fui, mano Tchau